As máquinas e equipamentos vão servir para recuperar estradas vicinais e garantir a melhoria no transporte de produtos e pessoas no meio rural. O governo federal investiu 38 milhões de reais nos 122 equipamentos entregues aos municípios sul-mineiros. É uma ação de mobilidade rural no atendimento aos municípios para reformas das estradas vicinais. Tem como foco melhorar o acesso às cidades dos agricultores familiares, melhorar também o escoamento da produção. Então é uma ação de mobilidade. 91% dos municípios brasileiros serão beneficiados. Isso representa 5.061 cidades com população inferior a 50 mil habitantes. Todos os municípios do Brasil com menos de 50 mil habitantes vão receber três máquinas, que é uma moto niveladora, um caminhão caçamba e uma reta escavadeira. Vão receber também municípios com mais de 50 mil que estão em situação de emergência, que estão no semiárido brasileiro. Vão receber ainda uma pá carregadeira e um caminhão pipa. As ações do Ministério do Desenvolvimento Agrário, responsável pela operacionalização do PAC-2 equipamentos, incluem dotar as administrações municipais de meios para abertura, recuperação, readequação e conservação das estradas vicinais. Já as prefeituras ficarão responsáveis pelos novos equipamentos e pela execução das obras. O programa tem três pilares. O pilar da compra, o pilar da entrega e o pilar da utilização desse equipamento. Então nós monitoramos, temos uma ação de monitoramento, onde o prefeito tem que fazer a avaliação da utilização e o acompanhamento dessa utilização e passar isso para nós todo ano. E nós também temos um grupo avaliando, fazendo essa avaliação a campo. É um dos programas mais audaciosos do governo federal para ajudar os municípios com população abaixo de 50 mil habitantes. Isso vai ajudar muito a implementar as políticas agrícolas, já que o nosso Estado tem no agronegócio a sua grande vocação. Eu acredito que isso vai gerar desenvolvimento para a região.